No YouTube? Estou alinhado? Olá, boa noite a todos que me acompanham. O pessoal me acompanha aqui no YouTube e o pessoal que me acompanha também aqui pelo Instagram. Olá, pessoal do Origem e Pacifício. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Bárbara Falcão. Beatriz Falcão. Bárbara Falcão. Desculpa, Beatriz. Teveu Bárbara na cabeça. Estava falando do texto do Origem e falei de você. Beatriz, que bom que você está aí, minha querida. Oi, Dona Isadora. Bárbara Falcão acho que é uma personagem, né, Beatriz? Que doideira, cara. Que doideira. Pelo menos eu não te chamei de antropóloga ou nada que não seja a sua função, a sua profissão real, né? Então, não estou tão mal assim, não. Calma. Oi, Ju, boa noite. Então, pessoal, brigadão por estar comigo mais uma noite aqui nesse projeto, né? Quem disse, professor? De fato... Ah, desculpa, Beatriz. A personagem é Beatriz Falcão mesmo. Tá certo, perdão. Meia culpa, minha máxima culpa. Pessoal do Instagram, eu vou contar uma coisa pra vocês, assim, de coração. É muito provável que nas próximas semanas eu passe a realizar o quem disse professor só no YouTube. É porque é mais fácil pra gerenciar a audiência no YouTube. Ela tem o hábito de se consolidar melhor. O registro do material lá é muito mais fácil, né? Já fica gravado lá. Então, você pode acessar depois o conteúdo. Então, as minhas experiências em nível de plataforma pra fazer esse tipo de projeto que eu tô fazendo agora, o YouTube é melhor. Então, eu já oriento aí quem tá me acompanhando agora no Instagram a acessar o canal no YouTube, que é o Marcos Marinho MKT, e se inscrever e clicar no sininho lá pra começar a receber os anúncios das próximas lives, tá bom? Oi, Cissa! Putz, cara, que saudade. Como é que você tá? Tudo bom? Que bom que você entrou. Legal demais. Mas a Cecília, inclusive, eu a conheci há milênios atrás, século passado, e a conheci já na condição de escritora. Então, eu fico muito feliz de tê-la conosco essa noite aqui. Pessoal, como eu tinha falado, a live de hoje, nesse projeto, né, do Quem Disse Professor, é sobre um livro que mexeu muito comigo. Mexeu muito com a minha cabeça. Eu encontrei, num momento onde eu tava tateando ainda, temas do doutorado, eu tava no final do mestrado, eu já, sim, final, digo, terminando de escrever a minha monografia do mestrado pra defender, já tinha sido aceito no doutorado lá na... não esquentei em Lisboa, eu tava morando em Portugal já nessa época, mas eu tava meio ali, né, tentando, de fato, entender o que eu ia fazer no doutorado. E aí me veio a possibilidade de falar sobre política, numa perspectiva mais de construção de discurso, uma perspectiva mais de entender, de fato, as dinâmicas sociais. Olá, pessoal do YouTube, Hugo, boa noite, Hugo, boa noite, Ludmila Rosa, como é que você tá, minha querida? Que bom que você tá com a gente hoje. Então, pessoal, e aí eu topei com esse livro, né, topei com esse livro, ele me veio na esteira de um livro do Plode do Bar, que é o Cris de Identidades, que vai aparecer aqui nessa live do Quem Disse Professor, qualquer hora dessa, pode ter certeza. Agora, só pro pessoal do YouTube, tá? Beatriz Falcão, boa noite, Beatriz Falcão. Quem não tava no Instagram, não vai saber da treta que rolou entre a gente lá agora, tá bom? Então, pessoal, me veio aí a possibilidade de conhecer esse livro aqui. A Construção Social da Realidade do Peter Berger e Thomas Lukman. E lembrando que essa é a segunda edição, né, o segundo episódio, vamos dizer assim, do nosso encontro aqui, que tá toda quinta-feira. Na semana passada eu falei sobre o tratado político do Baruco Espinosa. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Uns acham que gostaram, até voltaram hoje, inclusive. Boa noite, Nadilson Nunes. Puts, cara, brigadão aí. Espero que, de fato, eu consiga contribuir com vocês, de alguma forma. Como eu tenho explicado, pra quem é maneiro de primeira viagem, aqui no... Tanto no Instagram, quanto no YouTube, o projeto, quem disse, professor, ele não se pretende a uma aula sobre o autor, os autores, uma aula sobre o livro, não é isso. Então, infelizmente, se você esperava por isso, fica mais um tempo, que você vai perceber que também vale a pena me acompanhar aqui. Mas não é uma aula, eu não vou explicar profundamente sobre as teorias, não. O meu intuito aqui é poder trazer pra pessoas que talvez não tenham tanta aderência aos textos acadêmicos, que não tenham tanta aderência alguns temas na área da política. E quando eu falo política, é a política em essência, é a política que mexe com a nossa vida e não tem a ver com eleição, com candidato, com partido, mas tem a ver com o cotidiano, com as nossas transformações sociais. Então, eu vou nessa chave. E pra analisar o contexto social, gente, pra analisar a nossa realidade, o momento em que a gente vive, é fundamental que a gente consiga olhar pro passado e também que a gente consiga formar algumas lentes que nos permitam fazer essa análise do por que é que a gente tá vivendo isso. Como é que nós chegamos aonde chegamos. E o propósito do que a gente disse, professor, é esse. É falar sobre política e comunicação, dois temas que eu pesquiso, dois temas que na minha leitura dão sustentação pras sociedades e de uma forma que possa fazer sentido pra qualquer pessoa que queira me acompanhar nessa jornada. Então, você não precisa ter título, ter doutorado, ter nada. Você precisa ter interesse. E tendo interesse, eu já fico extremamente feliz em poder, do pouco que eu sei, tentar contribuir aí com a sua compreensão dessas dinâmicas que envolvem política, comunicação, invariavelmente, política, comunicação e poder. Tá bom? Toda quinta-feira, às 22 horas, aqui no YouTube. Hoje ainda no Instagram, mas provavelmente na próxima semana, só aqui no canal do YouTube. Então, pra quem tá chegando agora, por obsequio, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações. É dessa forma que você me ajuda a criar relevância, né? Essas bolhas digitais e alcançar mais pessoas. Então, se pra você faz sentido me acompanhar aqui no Quinta-feira, às 10 da noite, o que eu te peço é que me ajude a alcançar outras pessoas também. Bom, mas vamos lá diretamente para o assunto do livro. Gente, foi um desafio brutal, porque eu li esse livro aqui na íntegra em 2015. 2015? Não, perdão, 16. É, tava morando em Portugal já, 2016. E mexeu muito comigo a partir dele, eu fiz outras várias leituras, e aí, quando eu peitei fazer essa ideia do quem diz professor, quis começar pelo Espinosa, porque o tratado político é muito basilar pra gente entender muita coisa da dinâmica social. E aí, vendo o que eu tô vendo ultimamente, o que vocês também estão vendo ultimamente na sociedade, no contexto que a gente tava vivendo agora de pandemia, e a maluquice que tá o nosso sistema governativo, eu tenho que falar sobre a construção social da realidade. por quê? E é o que eu espero deixar claro pra vocês até o final dessa live hoje. Porque a gente tem, às vezes, a percepção equivocada, e hoje eu falo que é equivocada porque hoje, 21 de maio de 2020, eu já li esse livro e já li vários outros livros depois desse, que me ajudaram a entender um pouco mais e a ressignificar muita coisa que eu tinha pensado há um tempo. E esse é o bacana da academia, é o bacana de estudar. Você tem a condição sem nenhum problema de rever os seus conceitos, os seus posicionamentos e de mudar de opinião. Eu acho que isso é o que me motiva a continuar pesquisando, sabe? Até que se fosse dinheiro eu tinha desistido, né? Mas o que me motiva a continuar pesquisando é saber que quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu tenho a possibilidade de rever o que eu penso. E muitas vezes eu vou chegar à conclusão de que o que eu pensava estava muito errado. Mas estava errado assim, rude. Mas naquela época eu achava, puta, sei tudo, né? Estou arrebentando. Inclusive agora, antes de começar a live com vocês, eu estava jantando com a minha esposa e aí eu estava comentando com ela, né? Sobre o Jornal Nacional e eu falei, cara, tem hora que me dá uma vergonha de 2013. Hora que eu lembro que eu pintei carinha para sair na rua em 2013, me dá uma vergonha. Meu Senhor Jesus. Tá bom, isso a gente vai debater em vários momentos. Sobre a construção da... a construção real social da realidade, o que que eu quero falar para vocês? Bom, primeiro é que eu marquei coisa para caramba no livro. E eu acho que eu não vou conseguir falar sobre tudo. Então já saibam que o ideal é que vocês depois procurem esse livro e comprem. Eu acredito que aqui no Brasil vocês vão encontrar também esse título na Amazon, Saraiva, em alguma livraria. Às vezes é cedo. Procurem um instante virtual que às vezes rola os preços bem bacanas. E esse livro ele faz muito sentido trabalhar ele hoje. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a realidade que todo mundo vive é a nossa. e primeiro a realidade que a gente vive é só a nossa. A realidade de hoje 21 de maio de 2020 às 22h11 estarmos aqui na web em duas plataformas de streaming falando conversando com possibilidade de interação. vocês podem mandar pergunta pra mim. Podem me xingar se quiserem. É uma realidade nossa que nós estamos partilhando por conta de vários fatores que eu vou tentar abordar durante essa próxima hora que a gente vai conversar. Mas é a nossa realidade. Está muito distante da realidade de milhões de pessoas mundo afora. De milhares de pessoas da sociedade. Então, eu já começo a nossa conversa hoje deixando claro que a nossa perspectiva de realidade é nossa, gente. É nossa. Porque são as nossas referências, são as nossas limitações, são as possibilidades e oportunidades que nós temos. E aqui eu não estou falando de justiça ou injustiça nesse primeiro momento. Estou falando de vamos olhar com clareza o que acontece. E o que acontece é nós, hoje, somos privilegiados e podemos estar aqui. Tem gente que não tem essa possibilidade. Tem gente que, para eles, essa relação virtual aqui não faz nem sentido. E se não faz sentido, cabe o questionamento. Será que é real? É aquela velha e célebre frase, né? Se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém vê, será que ela caiu? E aí, o Peter Berger e o Thomas Lukman, e eu vou começar falando sobre os autores que são, o Berger, ele é professor, foi, né? Porque eu acho que ele não está vivo mais nessa altura. Professor e diretor do Instituto para o Estudo da Cultura Econômica da Universidade de Boston. Entre outros livros, é o autor de Invitation to Sociology e The Sacred Canopy e The Capitalist Revolution. Thomas Lukman também foi professor de sociologia na Universidade de Constância, na Alemanha, e autor de diversas obras entre as quais The Invisible Religion e em coautoria com Alfred Schultz, Structures of the Life World. Então, são dois professores que buscaram entender a sociologia do conhecimento e isso me chamou a atenção. Primeiro, porque eles trabalham numa perspectiva que eu gosto muito, que me capturou desde o mestrado, que é você conseguir expandir o olhar em qualquer linha que você atue, né? Eu falei de pesquisa, mas expandir o seu olhar para outras ciências, para outras áreas do conhecimento que, de fato, são impossíveis de serem ignoradas quando a gente avalia a construção de qualquer câmbio de conhecimento. A sociologia, a ciência política, a matemática, a física, qualquer ciência, elas não se construíram isoladas de conquistos, isoladas de situações claras, isoladas, principalmente da necessidade de desenvolver algum nível de potencial, de capacidade comunicacional. E quem me conhece há mais tempo, quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou muito puto com várias áreas da ciência que menosprezam a comunicação, que acham que comunicação é uma ciência, tem gente que não considera a gente como ciência, tem gente da própria comunicação que não considera a comunicação como ciência, isso ainda é uma polêmica academicista, mas muitas áreas não reconhecem o poder e o valor da comunicação, da ciência da comunicação, e esse, inclusive, é o título do meu doutorado, eu terminei, tô quase, quer dizer, tava quase, agora eu não subi demais, vai demorar mais, mas eu sou doutorando em ciências da comunicação, comunicação é uma ciência, então todas as outras ciências, querendo ou não, elas vão ter que se valer da comunicação, e eu defendo isso, inclusive, na minha tese de doutorado, que a comunicação, ela é o pilar estruturante de qualquer sociedade, de qualquer contexto econômico, político, social, religioso, sem comunicação, nada há. E aí, temos uma série de frases bíblicas, no princípio, era o verbo, e isso tem uma interpretação bacana, se a gente olhar que o verbo é um elemento linguístico, e a linguística é base da comunicação. Mas bem, então, o Berger e o Luchman, eles foram estudar essa dinâmica, do real, o que é a realidade, de fato. E o livro, ele é muito bom, gente, muito bom, eu recomendo a vocês, comprem esse livro, eu não seria capaz, nunca assim, capaz de passar para vocês tudo que tem nesse livro, não consigo, não conseguiria nem se a gente tivesse dez horas de live. Vocês vão ler. É um livro que na minha leitura, ou na minha interpretação, ele requer um pouquinho de outras leituras, tá? E aí, como o título aqui do nosso, da nossa live é quem disse professor, falando enquanto professor, muitas vezes, quando você pega um livro, um texto para ler, que tem alguma dificuldade, é porque te falta um referencial pretérito, sabe? Ter lido outras coisas, ter lido outros autores. Então, às vezes, você precisa ler algumas coisas para amadurecer a sua compreensão para chegar em certos títulos. Não que textualmente seja complexo entender o que está escrito aqui no livro, mas é porque te ajuda tendo algumas conexões pretéritas. Então, você lendo outras coisas, esse livro aqui vai fazer mais sentido para vocês, tá bom? Como eu falei, o meu intuito com quem disse professor é contextualizar. Então, eu vou pular algumas partes mais, que demandam um pouco mais de aprofundamento teórico e vou pular a parte direto aqui porque eu entendo que hoje faz muito sentido para o nosso contexto, tá bom? Então, quem entrou agora nas duas plataformas aqui na live, eu vou só deixar a última vez esse recado. Não é uma aula sobre o livro, é um bate-papo sobre realidade, contexto, através da ótica do Berger e do Kinoakip, mas do que eu interpreto. Essa é outra questão básica da educação, né? O que você interpreta é o que você interpreta. Muitas vezes, o que você interpreta nem é o que o cara quer dizer quando ele escreveu o livro, tá bom? Até porque tem toda uma questão contextual, né? Eu interpreto Berger e Lukman com a referência que eu tenho do século XX, final do século XX e século XXI. Eles escreveram isso na metade do século XX, com as referências que eles tinham formado no início do século XX e talvez um pouco do século XIX, talvez. Então, sempre é importante quando você vai ler qualquer material, gente, quando isso foi escrito, o que aconteceu? qual era o contexto que perpassava essa obra? Porque, senão, você às vezes pode achar que não faz nenhum sentido para você agora. Ou então, você pode achar que, ah, que coisa boba o cara falar uma coisa dessa em 2021, mas o livro não foi escrito em 2020 e não foi escrito em 2021, né? Qual é o futuro? Ele foi escrito em 66. Só que, hoje, ele ainda está em muitas lições. E a primeira parte que eu quero citar da obra é que eles dizem a vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e, de modo subjetivo, dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente. Então, o primeiro ponto para entender realidade é a gente entender que a realidade é uma interpretação que os homens fazem do cotidiano, dos acontecimentos do cotidiano. O que é real para a gente é aquilo que a gente consegue significar. Se eu não consigo significar o que está acontecendo, naturalmente, eu tendo a negar. Tanto que tem uma parte do livro que eles falam, eles dão como exemplo, aquele ato de você receber a notícia do falecimento de um ente querido, de um parente seu. A primeira reação instintiva é a negação. Ela fala assim, não, eu não acredito. Por quê? Porque significar, racionalizar em cima do ato é um processo complexo. E, muitas vezes, o impacto emocional daquela situação é tão alto que você não consegue pensar sobre ela. E se você não pensa sobre ela, se você não a significa, você a nega. Então, quando eu falo que a nossa realidade de quem está aqui acompanhando essa live é uma e de milhões de pessoas lá fora é outra, é porque, muitas vezes, a nossa bolha de existência é tão circunscrita que você não conseguiu botar o pé para fora da sua cidade. Eu não sei onde está todo mundo que está me assistindo agora, que, às vezes, você não conseguiu botar o pé para fora do seu estado, o pé para fora do seu país, do seu continente. E aí, é muito fácil achar que todo mundo tem a mesma referência que eu tenho. Todo mundo significa as coisas da mesma forma que eu. E aqui, os autores já deixam claro que o processo de identificação do que é real perpassa esses filtros da minha capacidade de decodificação dos acontecimentos. Então, eu consigo interpretar como real aquilo que, para mim, faz sentido. isso faz sentido se eu tenho elementos referenciais para significar. Um exemplo banal que eu acho que talvez muitas famílias tenham vivido isso. Meu avô paterno, ele faleceu tem muitos já, mas ele faleceu já era século XX. Ele faleceu ali no final de 90, década de 90, ele chegou a virar o milênio. mas ele era da roça, meu avô paterno era da roça mesmo, ele morava na fazenda e tal, e ele morreu sem acreditar que o homem tinha precisado da lua. Para ele, isso não era real. Eu sei que em 2020 ainda tem gente que acha que isso não é real, como tem gente que acha que a terra é plana. E isso nos ajuda a entender. Só faz sentido de fato qualquer acontecimento para a gente, ele só se torna real se você o significa. Se você não o significa, para você aquilo não existe. Simples assim. Eu tenho certeza que já passaram por algum tipo de experiência como essa. E aí, eles falam que entre as múltiplas realidades, há um book que se apresenta como sendo a realidade por excelência. Então, eles já entendem que há várias realidades, que não existe só a nossa realidade aqui. Aqui eu não estou falando de física quântica, de metafísica, não. É de interpretação mesmo. É, Brasil, bota-se um barulho nessa hora da manhã. Então, entre as múltiplas realidades, há um que se apresenta como sendo a realidade por excelência. é a realidade da vida cotidiana. A sua posição privilegiada confere-lhe o direito à designação da realidade predominante. A tensão da consciência chega ao máximo na vida cotidiana. Isto é, esta última impõe-se à consciência de maneira mais sólida, urgente e intensa. É possível ignorar, perdão, é impossível ignorar e até difícil diminuir a sua imperiosa presença. Por consequência, força-me a dar-lhe a mais completa atenção. E o que que é a significação disso pra gente? De todas as realidades que a gente vive, né, e eu falo todas as realidades porque você vive em vários contextos, você interpreta vários papéis, recebe vários status, mas a realidade do seu cotidiano, aquilo que você é obrigado a se defrontar todo santo dia, é aquilo que pra você faz mais sentido. Então é essa realidade que sobrepõe as outras. É a realidade de ter que acordar tal hora da manhã, todo santo dia, mais cobrar os dentes, tomar café, pegar um ônibus ou pegar o carro e trabalhar por tantas horas em determinado lugar, fazendo tal função, depois voltar pra casa, satisfeito ou insatisfeito, mas é essa realidade cotidiana que se sobrepõe ao mundo da fantasia, ao mundo do sonho, ao mundo da expectativa, ao mundo idealizado, vamos dizer assim, né, e aí tem um meme, vários memes, inclusive, que trabalham muito essa perspectiva, né, expectativa, realidade. Então a vida cotidiana, gente, é a que mais nos agrega elementos pra julgar o que que é real. O que é real pra você? Tá, o real pra mim, na minha vida cotidiana, é acordar às sete e meia da manhã, eu vou dar o meu exemplo pessoal, tá? O real pra mim é acordar geralmente por volta das seis e poucos, sete horas, que eu adoro que Benjamin acorda, levantar, fazer a mamadeira dele, voltar, dar a mamadeira dele e a partir daí começar o meu dia. Atualmente, a minha realidade é tentar ver o que eu posso fazer aqui em home office, trabalhar por algumas horas, cuidar do Benjamin por outras, alternando com a minha esposa que também tem que trabalhar por algumas horas, cuidar do Benjamin e outras, e aí tentar produzir conteúdo. Essa é a minha realidade hoje. Isso é real pra mim. É real pra mim que tá havendo uma pandemia, é real pra mim que pessoas estão morrendo, é real pra mim que o sistema de saúde tá colapsando, isso é real pra mim porque eu tô acompanhando cotidianamente isso. Então isso é real pra mim. Mas será que pra uma pessoa que de repente mora no sertão do Pernambuco, onde mal há energia elétrica quando há, onde a vida dela é regida pelas estações climáticas, pelo plantar, pelo colher, onde ela tem que cuidar da cria, do gado ali, das cabras, onde ela tem que tentar sobrevivir de alguma forma, será que pra ela a realidade é a mesma que a minha? quão problemática será pra ela essa realidade do Covid-19 e eu ter que estar dando aula online atualmente? Quão real será que é pra ela problemáticas do tipo o presidente demite ministro da saúde quase todo santo dia porque os ministros da saúde não concordam com ele, que não é médico? então não é real é pra ela o governador do estado, o prefeito da cidade que fica a tantos quilômetros da Adela. Então você está percebendo que a realidade cotidiana é a que se impõe, é a que se impõe e você obviamente vai significar o seu contexto que está à sua volta a partir disso. Não é real pra mim, por exemplo, uma Ferrari, o barulho do motor de uma Ferrari, a maciez do couro, isso não é real pra mim, eu nunca entrei dentro de uma Ferrari, pra outras pessoas isso é real. E o não ser real nessa leitura, gente, não é talvez tudo que não exista, né, porque essa questão da existência, né, baseada numa fisicalidade está cada vez mais posta à prova, né, eu hoje estava pensando sobre isso, o tanto que ser velho tem vantagem, tá, ser velho tem vantagem. Eu estava pensando hoje que eu tenho alunos que não tem a referência de Matrix, pensa, tem pessoas que não tem referência de Matrix, cara, um filme que revolucionou a percepção sobre realidade, inclusive, quem é mais velho como eu, ou quem assistiu Matrix por alguma influência boa, percebe, né, que o que que é real de fato, esse virtual, essa fisicalidade, e se tem uma coisa que me marcou muito no Matrix, né, no 1, o resto é muito ruimzinho, mas o 1 é excelente, é aquela fala, se você morre na Matrix, se você morre na vida real. Então, assim, a questão da realidade nossa, cotidiana, ela é impactada por esses vieses, né, por essas leituras, por esses contextos, mas o que acontece com você, acontece com você. Hoje, principalmente, né, o que acontece com você digitalmente, virtualmente, na web, os ataques que você sofre, ou, às vezes, os aplausos que você recebe, te impactam na fisicalidade, na sensualidade, na... no seu sentimento, muitas vezes, né, tem pessoas que se suicidam por causa de web bullying. Nunca viu as outras pessoas, nunca teve contato com as outras pessoas, mas foi tão enxobalhado, foi tão criticado, tão zoado nas redes sociais, quem se descontrola e se suicida, né, né, e aí você vai falar que, ah, mas isso não era real, era real da pessoa, mas ela não conhecia as outras pessoas, porque a opinião delas importava, o que importa, o nosso cérebro não diferencia, né, o que é real do que não é real, a realidade está naquilo que ele conjectura, o que ele significa, e aí um exemplo idiota, mas não vou ter que dar, pessoas amputadas, elas continuam sentindo dor nos membros que foram amputados, muitas vezes pela vida toda, são chamados membros fantasmas, o membro não está ali, racionalmente você percebe que ele não está ali, mas o cérebro continua sentindo dor nele, então, já começa por aí o nosso julgamento do real e do não real, tá bom, no virtual, e aí tem uma passagem aqui, gente, que eu vou me obrigar a ler ela toda para vocês, tá, antes disso, deixa eu só molhar o bico aqui, a linguagem usada na vida cotidiana fornece-me de forma contínua as necessárias objetivações e determina a ordem em que estas adquirem sentido e na qual a vida cotidiana ganha significado para mim, olha que brilhante essa parte, 1966, tá, vivo num lugar com uma designação geográfica, uso instrumentos desde o abridor de latas aos automóveis esportivos, é porque tá no português de Portugal, então às vezes eu tento traduzir para o português brasileiro, né, que tem a sua designação no vocabulário técnico da minha sociedade, vivo dentro de uma teia de relações humanas, do meu clube de xadrez até aos Estados Unidos da América, que são também ordenadas por meio do vocabulário, deste modo, a linguagem delimita as coordenadas da minha vida na sociedade e enche essa vida de objetos dotados de significação. A realidade da vida cotidiana está organizada em torno do aqui, do meu corpo e do agora, do meu presente. Este aqui e agora é o foco da minha atenção à realidade da vida cotidiana. Aquilo que me é aqui e agora apresentado na vida cotidiana é o realíssimo da minha consciência. A realidade da vida diária, porém, não se esgota nessas presenças imediatas, mas abarca fenômenos que não estão presentes aqui e agora. Isto significa que o experimento da vida cotidiana em diferentes graus de proximidade de distância, espacial e temporal. A mais próxima de mim é a zona da vida cotidiana, a que a minha manipulação corporal tem acesso direto. Esta zona contém o mundo ao meu alcance, o mundo em que atuo a fim de modificar a sua realidade. O meu mundo em que trabalho. Neste mundo do trabalho, a minha consciência é dominada pelo motivo pragmático, isto é, a minha atenção a esse mundo é sobretudo determinada por aquilo que estou fazendo. Fiz ou planejo fazer. Deste modo, é o meu mundo por excelência. Gente, olha que legal você entender que o que está à sua volta basicamente determina e delimita o que é real para você. Porque é a única seara onde você tem potencial real de interferência. Estou com um problema de saúde. O que eu faço? eu vou ao médico. Eu tenho como gerenciar essa questão pragmaticamente. Estou insatisfeito com a maneira como o presidente da república está gerenciando o meu país. Isso é real até um ponto, porque você não pode fazer nada em relação a isso. Pode. Isso vai ser debatido depois. Mas é muito mais distante do seu cotidiano. é muito mais fácil você conversar com as pessoas, você interagir com elas, você buscar cognições e interações pensando no que a gente pode fazer aqui na proximidade do que como nós vamos influenciar outros contextos. Eu tive uma live com a Beatriz Falcão na semana passada e ela falou uma coisa muito bacana. Ela trabalha com lobby em Brasília. Algumas pessoas preferem chamar de relações governamentais ou advocacy. ela gosta do popular lobby. E ela disse, olha, é muito mais fácil para você que está no seu município pressionar o seu prefeito para que ele acione as redes e as conexões políticas dele para tomar alguma atitude que beneficie a sua cidade do que eu aqui de Brasília pressionar direto aqui em cima. Por quê? Porque a proximidade, essa materialidade das relações, elas de fato têm um peso muito importante. Você mandar um e-mail para o deputado em quem você votou, caso você se lembre quem foi, tem um peso. Você bater no gabinete do vereador da sua cidade, tem outro peso. Você olhar na cara do seu prefeito na igreja, no boteco, numa festa, tem outro peso. Então, invariavelmente, essa realidade de proximidade, a gente pode atuar até na fisicalidade, pode atuar com mais potência, ela acaba nos direcionando, tomando muito mais conta da nossa vida num contexto mais amplo. E aqui eles continuam. Estou sozinho no mundo dos meus sonhos, mas sei que o mundo da vida cotidiana é tão real para os outros quanto é para mim. De fato, não posso existir na vida cotidiana sem estar sempre em interação e comunicação com os outros. Essa é outra imposição da realidade, da nossa realidade. Você só consegue, de fato, significar a sua vida, significar o seu contexto em relação aos outros. Na verdade, a antropologia tem uma leitura interessante sobre isso, que ela divide o mundo entre eu e os outros. E os outros são aquilo que não sou eu. E eu, obviamente, sou aquilo que não é o outro. Mas eu só sou eu porque o outro existe. Nesse momento, quem não tem leitura, e aí eu volto depois do vídeo e assisto o começo da live, vai pensar, esse professor está bêbado ou foi maconha? Eu não entendi nada. Vou tentar explicar. Eu só existo porque vocês existem e me significam enquanto o outro que não é você. Eu sou o professor porque existem outras pessoas que são minhas alunas. Então, essa dinâmica de que eu existo porque vocês existem é porque se vocês não existissem para me significar enquanto eu, o que é que eu seria? Eu seria o professor? Eu seria um homem? Eu seria uma mulher? Eu seria um bicho? O que eu seria? Porque se não há a outra parte para me olhar e perceber que ela não sou eu e por isso ela é obrigada a me significar, a me entender, a me ler, eu não existiria. Então, isso é muito importante para quem tem pelo menos dois neurônios entender que você não é autossuficiente, que ninguém é autossuficiente, que não adianta você achar que a sua vida estando bem o resto que se exploda porque você só é você, porque os outros existem e te significam. Você só tem o status que tem porque alguém te atribui esse status. Isso é transitório. Então, muito cuidado com essa sua percepção de realidade e da sua relação com os outros, certo? E aqui, o Berger e o Lukman falam uma coisa que eu gosto e eu pesquiso em outros autores, que é o senso comum. Falei isso na live do Spinoza. O conhecimento do senso comum é o conhecimento que partilho com os outros nas rotinas normais, auto-evidentes da vida cotidiana. A realidade da vida cotidiana é admitida como sendo a realidade. Não exige qualquer outra verificação. Para além da sua simples presença, está aí como a factualidade evidente e compulsiva. Sei que é real. Essa frase é legal porque sempre me faz pensar no João Grilo, no Alto da Compadecida. Eu não sei, só sei que foi assim. A nossa vida cotidiana ela é tão presente, tão real para a gente que a gente não questiona o porquê das coisas, né? Mas por que que você pensa isso? Ou por que que você faz dessa forma? Ou por que que a estrutura social é desse jeito? Não sei. só sei que é assim eu vivo assim e isso é a minha realidade e eu nem questiono. E isso é grave, né, gente? Isso é muito grave porque quando eu não questiono o porquê das coisas eu estou simplesmente reproduzindo comportamentos que são determinados por situações que eu não faço a ideia de onde surgiram. Então, pessoal, veja bem, a vida cotidiana ela é o que nos aprisiona muitas vezes porque ela limita a nossa capacidade de significação. Se eu estou satisfeito com aquilo que eu vivo no meu cotidiano e não me dou ao trabalho, ao esforço de entender o porquê daquilo, eu estou preso. Né? Eu estou preso. E o que é mais grave? Eu estou preso a uma realidade que sequer eu entendo que é uma de várias outras possíveis. Isso tem um peso determinista tão grande mas tão grande e nós vamos falar isso mais adiante que me dói quando eu ouço algumas pessoas vomitando bobagem sobre meritocracia. Porque é você de fato ter a mínima noção. do que que são realidades e de como as pessoas vivem em suas realidades cotidianas com limitações com incapacidade muitas vezes de enxergar que pode ter uma outra vida além daquilo você não faz ideia. Tá certo? Antes de adiantar aqui o pessoal do Instagram o Instagram ele tem uma frescura que dá um tempo ele cai. Hoje principalmente na live passada eu até retomei aqui a live do Instagram mas hoje eu vou migrar direto lá pro YouTube tá? Então se cair aqui no Instagram vai lá pro meu canal YouTube a gente segue a vida por lá tá beleza? Só pra deixar todo mundo aí ok. Agradeço a audiência de vocês aqui no Instagram mas vamos lá pro YouTube que eu acho que vai ser mais bacana pra gente tá legal? Bom dando continuidade aqui ao livro pessoal tem uma fala aqui muito bacana que diz a estrutura temporal da vida cotidiana não só impõe sequências pré-estabelecidas à minha agenda de qualquer dia mas impõe-se também a minha biografia no seu conjunto dentro das coordenadas estabelecidas por uma estrutura temporal apreendo tanto a agenda diária quanto a minha biografia completa o relógio e calendário confirmam que eu sou de fato um homem do meu tempo só nessa estrutura temporal é que a vida diária conserva para mim a sua tônica de realidade olha o tanto que isso é doido você vai parar pra pensar por que é que vocês trabalham sete dias cinco dias por semana e fogam dois assim em linhas gerais de mercado você vai parar pra pensar por que eu tenho que trabalhar das oito às dezoito vocês perceberam que agora aqui em Goiânia nem todo mundo está mencionando de Goiânia mas aqui em Goiânia inclusive está tendo uma parada agora chamada escalonamento de horário por conta da pandemia para evitar aglomerações e para evitar inclusive a aglomeração no transporte coletivo o prefeito baixou um decreto onde alguns segmentos do mercado tiveram horários diferentes para abrir as suas atividades e tá uma zona tá uma zona por que? porque a gente é tão formatado ao cotidiano que a gente assimilou sem nem perguntar o porquê se faz sentido de fato que agora os empresários os patrões não estão conseguindo lidar com a possibilidade de abrir em outro horário os seus negócios e qual é o argumento? ah, mas eu vou faturar menos velho esse cara provavelmente nunca fez uma pesquisa um estudo eu sou professor de marketing ele nunca fez uma pesquisa para saber qual é o melhor horário de fluxo do comércio dele ele simplesmente herdou uma cultura e talvez em algum momento fez sentido de que ele tinha que abrir tal hora e fechar tal hora ele é incapaz de pensar que cara mas será que o meu target o meu público-alvo de fato frequenta o meu estabelecimento nesses horários? essa realidade próxima ela nos molda tanto ela nos engessa tanto que em qualquer situação que fuja um pouco da normalidade cotidiana a gente se perde e essa pandemia de 2020 é um exemplo clássico disso o que está acontecendo agora fugiu de uma maneira tão brutal da nossa realidade cotidiana que até hoje já tem mais de dois meses que a gente está nessa aqui a gente está perdido a gente está perdido a gente não sabe como se comportar no hoje a gente não faz ideia do que vai ser o amanhã ainda há hoje 21 de maio de 2020 negacionistas do perigo do vírus gente achando que ainda é uma gripezinha como eu disse um certo beócio presidencial 2020 maio mais de 20 mil pessoas já morreram no Brasil se não me engano então pessoal vamos ter cuidado com essas certezas não é isso porque é é porque Deus quis e parará cara isso é tão errado meu Jesus vou te dar um amorzinho pessoal aqui do YouTube tá José Carlos mandou aqui um boa noite grande iluminista valeu José Carlos a Ludmilla também disse que sente muita vergonha de muita coisa já nem lembro mais do que eu estava falando nessa hora a Beatriz Falcão está aqui também minha querida temos aqui uma fala do dadazinho eu essa relação do eu como o outro seria como se o outro fosse o espelho deve ser onde né onde me permite enxergar quem eu sou o Giúlio meu aluno Giúlio Benedito Giúlio na verdade não essa relação ela tem mais a ver com uma possibilidade de você se identificar porque a identidade ela é uma 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 marca que ela tem dois viéses importantes né eu sou eu porque eu não sou o outro então eu sou o único eu sou exclusivo ela me identifica ou eu sou eu da forma como sou porque eu me identifico com outros de algum grupo onde eu seleciono elementos clusterizados que me ajudam a me significar então tem uma duplicidade nesse contexto nesse conceito de identidade mas essencialmente na perspectiva que eu falei Júlio mais antropológica é que eu sou eu porque eu sou um indivíduo diferente do meu interlocutor não que ele se assemelhe a mim mas exatamente porque ele é o que eu não sou e ele pode me identificar como sendo eu essa é a grande questão aí sabe é ele que vai me significar não sou eu eu posso falar eu sou o Marcos Marinho alguém vai falar assim mas quem disse eu vou falar mas como assim quem disse não porque você não é o João porque eu sou o Marcos Marinho mas quem disse a minha mãe que é outra registrou o meu nome ou meu pai sei lá no cartório então eu tive outros elementos outras figuras que me significaram enquanto o Marcos Marinho eu não nasci em Marcos Marinho eu nasci um indivíduo eu sou uma criança sem background nenhum um instintivo animal como todo mundo então eu sou eu hoje professor meus alunos até me sacareiam nesse ponto né blogueirinho porque vocês alguns são meus alunos foram meus alunos porque alguns acompanham o meu conteúdo então assim eu só sou o que eu sou hoje porque eu tenho outros para significarem isso isso não era nada né não era nada se eu tivesse aqui falando para a porta do meu guarda-roupa eu estaria falando para quem eu estaria recebendo uma significação boa ou má do meu conteúdo de quem eu preciso de vocês eu só existo nessa virtualidade porque vocês existem enquanto consumidores dessa virtualidade eu só estou do lado de cá da tela porque vocês estão do lado daí da tela se vocês desaparecerem eu sumo não professor você pode continuar aí falando não eu sumo porque eu sumi para você e se eu sumi para você eu já não sou mais real para você se eu não sou real para os outros será que eu existo? pensemos sobre isso espero ter te ajudado Júlio bom hoje eu estava aqui ah isso aqui é legal cara vivo no mundo do senso comum da vida cotidiana equipado com corpos específicos de conhecimento olha o poder dessa frase gente você vive o seu dia a dia com o ferramental que você recebeu ou que você acumulou com o passar dos seus dias mas ainda sei que outros partilham pelo menos em parte deste conhecimento e eles sabem que eu sei disso por conseguinte a minha interação com os outros na vida cotidiana está sempre afetada pela nossa participação comum no patrimônio social disponível de conhecimento ou seja cultura partilhamos as mesmas os mesmos elementos culturais a comunicação e aí onde eu insisti no início na live de hoje ela é a base de tudo por quê? porque a gente só consegue interagir se a gente partilhar o mesmo código porque o processo comunicacional gente ele reside em que? eu codifico alguma coisa escolho um canal formato a minha mensagem para este canal especificamente para atingir um outro um interlocutor um receptor que só vai ser capaz de receber de receber essa mensagem se tiver também capacidade para decodificar essa mensagem então eu no meu cotidiano convivo com pessoas que tem boa parte obviamente não tem todas mas boa parte das mesmas referências que eu tenho e é por isso que eu me dou tão bem com elas ou me dou tão mal com elas mas é por isso que eu consigo interagir com elas se pegarem você e te soltarem no meio da savana africana você topar com alguém de alguma tribo da qual você nunca ouviu falar vai ser tenso né rapaz vai ser complicado até vocês conseguirem desenvolver algum tipo de comunicação porque a significação de ambos não existe até ali suponha que é uma tribo que nunca viu alguém branco da América do Sul que fala português careca se eu não me matarem porque vão achar que eu sou um bicho um demônio a possibilidade de entrar em algum tipo de interação para eu pedir água ou comida vai ser difícil ah não professor mas tem coisas que são universais essa é outra falácia o nosso hábito generalista ah isso todo mundo entende todo mundo nunca é todo mundo de verdade para o pessoal então guarda essa frase com vocês aí porque é muito bacana e aí achei legal porque eles falam aqui 66 só tinha telefone na época eles estão falando sobre a questão de alguns conhecimentos muito pragmáticos que a gente adquire no dia a dia cotidiano mas que só fazem sentido também naquele momento e depois você para de pensar sobre aquilo inclusive todo esse conhecimento telefônico é um conhecimento receita pois se refere a nada mais que aquilo que preciso saber para os meus próprios pragmáticos atuais e possíveis possíveis no futuro é o tipo de conhecimento cotidiano gente que você não para para pensar sobre ele tipo andar de bicicleta dirigir você entra no elevador você sabe você quer apertar um botão porque senão ele não vai se mover então são conhecimentos tão basilares que você para de refletir sobre aquilo mas são do senso comum são partilhados com todos então você consegue conviver cotidianamente sem muitas dificuldades de interação porque essa base de comunicação é simples é rasa e aí há alguns assuntos que não dá para ficar no raso e é aí que o bicho pega pessoal é aí que a coisa complica porque falar sobre ah, o futebol oh, o campeonato goiano o time A, o time B o time C que são sempre os mesmos times A, B e C estão assim, assim, assado é um conhecimento que não requer um aprofundamento gosto, não gosto fez ou não fez gol perdeu, ganhou é isso política não dá para falar assim né política tratada nesse nível de ausência de profundidade nesse nível de conhecimento de referência partilhada vira briga vira briga ou o Bolsonaro nossa senhora que péssimo governante o cara fez isso assim aquilo ou demitiu o ministro outra pessoa vira e fala e o Lula e o PT o que que uma coisa tem do que a outra nada o que que o Lula e o PT tem a ver com os erros do Bolsonaro de 2020 nada ah, mas porque o Lula roubou você pode achar que o Lula roubou ou não roubou não faz diferença se o assunto político do momento é os erros do governo Bolsonaro na gestão de 2020 ponto só que como a gente não partilha as mesmas referências porque eu pesquisei e eu estudei e você se limitou a ver o grupo do WhatsApp que em 2020 continuou falando o baldo Lula a gente não vai dialogar não vai ter debate a gente não vai desenvolver o mesmo foco o mesmo olhar pra realidade contextual porque a realidade de 2020 pra você ainda não existe ela ainda não chegou a realidade pra você em 2020 ainda tá lá em 2016 2015 2010 quando o Lula saiu da presidência e aquilo que eu vou no Bolsonaro e Lula porque são os dois extremos opostos a gente pode aditar vários outros atores políticos também que vai dar na mesma e aí uma coisa que eu gosto muito de conversar com os meus alunos é sobre paradigma e aqui eles falam a validade do meu conhecimento da vida cotidiana é um dado adquirido por mim e pelos outros até a nova ordem isto é até surgir um problema que não pode ser resolvido nos termos por ela oferecidos enquanto o meu conhecimento funciona em geral de maneira satisfatória estou disposto a afastar qualquer dúvida a seu respeito isso aqui basicamente é aquela frase lapidar que a gente escuta em time que está ganhando não se mexe isso é de uma babagem também isso funciona às vezes no futebol mas gente essa perspectiva de que enquanto está funcionando eu não quero saber é um exemplo clássico do que a gente está vivendo agora na pandemia nenhum dos governos anteriores em nenhuma esfera municipal estado ou federal investiu o suficiente em saúde que deveria ter investido nenhum todo mundo estava levando todo mundo estava levando até acontecer um fato inusitado que nos obrigou a nos confrontar com essa realidade o nosso sistema de saúde é frágil não dá conta ele não dava conta antes várias pessoas morriam na fila do SUS há muito tempo mas ainda assim ninguém deixou no SUS por quê? porque era uma realidade restrita aos pobres não atingia a classe média covid-19 atinge todo mundo pobre classe média rico milionário americano judeu brasileiro alemão todo mundo está sambando nessa história agora todo mundo está prestando atenção por quê? porque antes não era do meu cotidiano né gente? quem mora nos jardins nunca botou o pé no SUS talvez nunca foi no CAIS se eu nunca fui ao CAIS no posto de saúde que não tem médico que falta enfermeiro que falta equipamento que falta material pra mim isso não é real né? se eu nunca fui numa escola de placa no calor do Goiás no meio de posto e vi os mensuano pra mim isso não é real e eu uso um exemplo muito claro sobre isso gente eu gosto muito de rádio participei muitos anos de programa de rádio já e o rádio ele é um estilo de comunicação que te obriga a tentar criar imagens na cabeça da audiência né? porque vamos lá e eu uso isso também na consultoria política porque os políticos às vezes tem que falar em rádio pensa comigo se eu falar pra você olha eu vou pegar todo o nosso dinheiro do município e vou construir escola e ponto qual é a escola que veio na sua cabeça agora? provavelmente é um modelo de escola a qual você tava acostumado onde você estudou onde você conheceu o pessoal do Instagram faltam 20 segundos pra acabar a live no Instagram vocês vão pro YouTube ou eu vou ter que começar de novo aqui no Instagram pelo menos mais hoje me fala alguém aí que aí a gente resolve eu vou continuar a fala aqui então se eu só falo que eu vou fazer escola eu posso ter uma parte da minha audiência que vai pensar que eu vou pegar esse dinheiro e vou construir excelentes escolas escolas fantásticas modelo século 21 vai ser muito massa ou ou melhor eu posso ter parte da minha audiência que vai simplesmente achar que eu vou fazer escola de placa escola vagabunda escola que é uma porcaria escola que muitas vezes foi exatamente a que vocês estudaram mas que eram muito ruins escolas que de fato te trazem péssimas lembranças hoje e aí pessoal é aquela questão né se eu não te expliquei se eu não te dei elementos referenciais necessários eu vou te questionar eu vou achar ruim você não votar em mim você não concordar comigo em pegar o nosso dinheiro todo e fazer isso não posso né não posso fazer isso porque a comunicação ela é em essência a responsabilidade do emissor e os alunos já estão cansados de ouvir isso deixa eu dar um moralzinho para o pessoal aqui do youtube aqui o júlio mandou aqui esse background o senhor tem e eu não não existe até eu também tenha exatamente júlio esse tema é muito doido é por isso que essa partilha de referências ela linhas gerais ela não é algo que impossibilita a nossa comunhão e comunicação mas é algo que limita o limitar não é impossibilitar muitas vezes né obviamente eu pela idade que tenho tenho um background construído diferente do que você tem até a idade que você tem as experiências que eu vivi diferentes das suas porém à medida que a gente convive e a gente volta para o cotidiano à medida que a gente convive a gente consegue partilhar mais dessas experiências e aí distribuir mais das nossas significações então passar a partilhá-las em momentos futuros e essa é a beleza da comunicação e essa é a beleza da própria relação interpessoal né eu detenho elementos que você não detém mas que são meus só até eu partilhar com você e o mais legal se forem só meus não vão fazer sentido algum porque você não vai ter a capacidade de significá-los então eu preciso muitas vezes que você signifique o que eu tenho e pra isso eu me obrigo a dividir com você esse é um processo de relação social gente em alguma medida eu tenho que te dar o que eu tenho até na pior das hipóteses por mais sacana que eu seja pra te fazer me adorar pra te fazer perceber o tanto que eu sou superior a você porque se você não olhar pra mim e não conseguir extrair nenhum significado pra você eu não faço diferença tá percebendo o tanto que você é maluco o que o Júlio falou aqui deixa eu ver aqui se essa loja estiver certa a minha campanha não existe até que atinge o meu target na verdade a gente pode pensar que a coisa só existe de fato ela só se materializa quando ela é significada por quem é impactado por ela não é verdade? então assim se eu um exemplo banal assim sabe se eu tenho a ideia de fazer um livro e eu já penso nesse livro há anos na minha vida e eu de fato já tenho tudo aqui programadinho já como é que vai ser como é que eu vou fazer mas se eu não faço o livro não existe ele não existe existe a ideia do livro não vai estar na minha cabeça não está na sua cabeça é a ideia do livro o livro não existe ok? o livro não é real não é real bom vamos andar um pouquinho aqui porque eu não quero ficar até duas da manhã com vocês tá bom? eu vou ter que pular algumas partes gente que putz cara ah, mas pegando aqui um pouco do gancho aqui do meu camarada essa aqui faz muito sentido e vai te ajudar a entender melhor isso o meu conhecimento da vida cotidiana tem a qualidade de um instrumento que abre um trilho através de uma floresta e ao mesmo tempo projeta um estreito cone de luz sobre o que está situado logo à frente e ao seu redor enquanto aos lados do caminho continua a velha escuridão ou seja enquanto eu não consigo significar as coisas ao meu redor enquanto eu não desenvolvo de fato esse conhecimento quando eu não adquiro não assimilo mais conhecimento eu só tenho condição de enxergar até determinado espaço se eu não amplio a minha capacidade de entendimento eu vou viver a vida toda enxergando só o freixo o freixo não só um feixe de luz enquanto eu não adquiro conhecimento acumulo conhecimento eu só sou capaz de significar a ponta do iceberg eu vou usar uma analogia que todo mundo conhece a hora que eu começo a pesquisar a aprofundar a estudar a desenvolver um raciocínio eu começo a entender que aquilo é só a ponta do iceberg e aí eu vou ter que buscar meios para enxergar todo do iceberg e para isso eu vou ter que mergulhar cada vez mais profundo e para mergulhar cada vez mais profundo eu vou ter que desenvolver equipamentos que me permitam chegar mais a fundo nessa situação nesse oceano de conhecimento e aí minha gente não é fácil esse processo muitas vezes as pessoas vão optar em ah não tá bom gente olha o que é isso já tem o topo do iceberg ah na verdade esse monte de gelo aqui é legal mas se eu descobrir que é só a ponta eu sei que já tem mais então tá bom também dá trabalho demais mergulhar tão fundo vai dar trabalho uma canseira meu pai do céu e essa é a nossa realidade contextual né essa é a nossa realidade contextual e aqui eles continuam nessa parte ainda pensando na minha limitação né de conhecimento o meu conhecimento da vida cotidiana estrutura-se em termos de conveniências os meus interesses pragmáticos imediatos determinam algumas dessas enquanto outras são determinadas pela minha situação geral na sociedade e aí é aquela lógica né enquanto eu estou satisfeito com o que eu estou vivendo não quero saber do resto quando o trem aperta pro meu lado aí eu vou me obrigar a entender um pouco mais é aquela situação né não quero falar de política não quero saber de política odeio quem fala de política quando eu fico puto porque alguma coisa aconteceu e politicamente eu estou aleijado de alguma coisa que eu acredito merecer ah isso é um absurdo não acredito que fizeram isso comigo aí eu vou entender pra quem que eu reclamo como é que eu faço o que eu falo então o nosso cotidiano a nossa realidade próxima nos limita muito porque porque muitas vezes não gera um comodismo e o meu comodismo às vezes não me permite ou não me estimula eu acho melhor essa palavra olhar pra dor dos outros há pouco tempo nós fizemos uma crise migratória que o mundo inteiro comentou refugiados sírios curdos e várias nacionalidades tentando fugir dos seus ambientes por conta de guerra morrendo na travessia morrendo no mar como milhares de cubanos morrendo de cuba indo para os Estados Unidos já em algumas décadas mas será que isso falou de acontecer? vocês acham mesmo que não existem mais migrantes fugindo da guerra na Síria no Oriente Médio em algumas áreas do Oriente Médio em vários países da África? vocês acham que não existe mais um migrante nordestino que sai do sertãozão mesmo lá e vai pra São Paulo ou só porque não há mais a menção disso dos espaços comunicacionais que vocês acessam e aí a gente entra num outro paradigma importante o que é real pra gente é aquilo que a gente tem contato físico presencial ou comunicacionalmente o alargamento das redes sociais da internet nos permitiu chegar ao mundo quase que todo praticamente você na sua casa agora 23 e 7 consegue olhar uma notícia ao vivo no Japão no Japão não é 23 e 7 da noite eles estão no dia de amanhã já mas você consegue ver nossa então eu tô vendo o futuro olha que louco o pensamento mais maluco mas assim isso largou a nossa visão do mundo só que de certa forma também nos fez enxergar o mundo por uma janela uma janela controlada por alguém que mostra o que quer enquanto o que quer aquilo é real enquanto a gente vê quando a gente para de ver não é mais real e pra muita gente hoje se você perguntar então o que você acha da crise lá dos refugiados da Síria lá que estão morrendo no mar o cara vai falar assim ah mas tá acontecendo isso? não ouvi falar na televisão mais eu tenho certeza absoluta que você que tá me assistindo passou por isso já às vezes você passou por isso com a sua família você ligar pra sua mãe mãe ó vou demorar porque teve um acidente aqui na cor da faculdade mas não vi isso no jornal ninguém comentou essa construção dessas realidades do que é real para as pessoas é muito mais profundo do que simplesmente falar assim não o real é o factual o Berger e Lucman eles falam de uma maneira muito brilhante sobre a questão da realidade eles dizem que o real é aquilo que acontece independente da minha vontade essa é a realidade em essência é o factual é o material de fato que substancia toda a discussão que a gente tá fazendo aqui agora aquilo sobre o qual eu não tenho condição de interferir ou de julgar ou de avaliar porque vai acontecer inexoravelmente aquilo é o real genérico é a essência do real o que eu significo o que eu subjetivo extrapola a essência do real mas se torna obviamente a minha realidade ok ciclone quantos de vocês que estão me assistindo agora já passaram por um ciclone daqui a gente vê na televisão qual seria a sua reação perante um ciclone ela fala assim quando é que é top mesmo sabe que arrasta vaca casa carro ah eu ia correr pra onde eu ia esconder onde eu ia rezar pra que Deus a sua realidade do ciclone é igual a minha graças a Deus nunca passei por ele tá é simplesmente o que eu vi na televisão é pra quem já viveu a significação é diferente a palavra ciclone já causa inclusive reações físicas sensoriais na pessoa é igual violência violência pra gente no Brasil traz elementos de significação completamente diferentes pra violência pra alguém que mora de repente na sei lá na Finlândia violência pra você que mora num condomínio fechado é uma coisa violência pra quem mora numa favela é outra a realidade do Brasil a gente gosta de falar assim a realidade do Brasil de qual Brasil de qual parte do Brasil de quem de qual tipo brasileiro todo mundo quem que é esse todo mundo todo mundo baseado em quais fatores esse livro nos obriga a pensar isso nos obriga a entender que o que eu tenho enquanto realidade é muito circunstancial e circunscrito que muitas vezes está anos luz distante da realidade factual material que eu só recebi uma significação que alguém me passou por algum canal e eu ressignifiquei aquilo a partir do meu background das minhas referências tanto que em 2018 teve gente que demonizou um candidato porque recebeu no whatsapp uma notícia que o cara estava promovendo uma madeira de piroca que tinha um kit gay nas escolas olha que louco algo completamente alheio a realidade factual isso já foi comprovado que não existia nunca existiu mas alheio a realidade factual alguém recebeu uma releitura daquilo ou uma fake news que é bonito e aquilo passou a ser a realidade da pessoa que a partir daquilo votou no candidato X olha que viagem opa o Nadilson mandou aqui comunicação é algo do negócio Nadilson comunicação para mim é o próprio negócio em si mas obrigado pela sua participação o Davi Lopes grande Davi Lopes nos acompanha aqui em todas as lives boa noite Marcos muito legal mas sou engenheiro demais para entender que uma pedra não existe e se não tem alguém olhando para ela parabéns que a linguagem é simples Davi valeu demais eu acho bacana ter uma amiga minha que o marido é engenheiro ela falava que as vezes é ela da comunicação a gente vai conversar assim vai ser complicado porque tem cabeça de engenheiro que ela não entenda muito bem o que você quer dizer mas vamos lá só para te deixar aflitar um pouquinho que pedra é essa que você está falando qual é a composição dela como é que essa pedra foi parar aí qual é a função dessa pedra por que ela está aí é a pedra que estava no meio do caminho que no meio do caminho tinha uma pedra é uma pedra que foi uma lasca de alguma coisa construída por antepassados que pedra é essa a grande questão é a partir daquilo que eu tenho quanto referencial eu vou olhar para essa pedra e ela vai me ter um significado e esse significado vai ser partilhado por mim com outros ao meu redor apenas na medida em que eles também tiverem o meu referencial o que para você às vezes é uma pedra para alguém é uma obra de arte eu não sei quem já teve oportunidade de ir a Roma eu pessoalmente adoro Roma eu vim a Roma todo ano eu moraria não moraria acho que não porque Roma é meio tenso para morar lá mas eu vim a todo ano ir a Roma e Roma lá na Galeria Borghese tem uma escultura do Berlim pesquisa no Google depois que sair da live o Rápido de Prusopina é uma escultura em mármore tão perfeita tão perfeita que o cara conseguiu reproduzir quando você pega no corpo de alguém e faz aquele fundinho dos dedos sabe que você pega com força é esse nível de reprodução que o Berlim fez naquele mármore aquilo era uma pedra dali ora que o Berlim olhou para aquela pedra e pensou puta merda tem um cara raptando uma mulher e essa mulher de repente apaixando a vida dele ele vai ter que segurar ela com força no colo e essa força vai pressionar a pele vai pressionar a carne que vai fazer de fato fundinhos na pele cara aquilo é perfeito demais não tem como você não se emocionar com aquilo e ele olhou para aquela pedra ele viu aquela escultura a realidade de alguns era que porra de pedra é essa no meio do nada aqui um bloco desse tamanho aqui incomodando opa já começou a evoluir aqui o Davi está indo no caminho cada um ressignifica opa isso aí Davi estamos no caminho o Hugo chegou aqui Marcos falando sobre realidades perspectivas da realidade é possível afirmar que é impossível fazer política para todos putz Hugo aí você foi fundaço agora cara não não é não é dentro da minha perspectiva você sempre pode fazer política para todos todos até porque a política existe para isso para atender a todos a grande questão é você nunca vai fazer qualquer política que atenda a todos ao mesmo tempo e com a mesma capacidade de satisfação isso é impossível ok isso é impossível você nunca vai satisfazer todo mundo ao mesmo tempo a política foi feita justamente e aí a política em essência ela é palavra eu falei isso na live do Espinosa quem não assistiu entra aqui no canal de novo assina aperta o sininho e vai na live da semana passada lá sobre Espinosa eu falei sobre isso a política ela é palavra ela é discurso porque a outra parte da política é gestão gestão é pragmático mas o discurso ele é cheio de significado e ressignificado então eu faço política para todos que estão aqui ao meu redor e sobre os quais eu tenho influência mas eu não consigo fazer uma política única que atenda a todos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade e essa é a grande dificuldade de se fazer política as demandas são conflitantes as demandas às vezes são antagônicas e eu preciso tentar mediar essa relação para manter a coletividade minimamente satisfeita toda ou a maior parte dela para que eu não seja deposto há alguns séculos quando eu era deposto eu era guilhotinado hoje eu posso só não ser reeleito mas espero que tenha te ajudado aí o Gão opa isso aqui é legal também que talvez ajude você aí o Davi e o Júlio também a autoprodução do homem é sempre a autoprodução do homem é sempre e por necessidade um empreendimento social os homens em conjunto produzem um ambiente humano com a totalidade das suas formações socioculturais e psicológicas nenhuma dessas formações pode ser entendida como produto da constituição biológica do homem a qual conforme indicamos fornece apenas os limites externos da atividade produtiva humana assim como é impossível que o homem se desenvolva como homem em isolamento é do mesmo modo impossível que o homem isolado produza o ambiente humano o ser humano solitário é ser ao nível animal que o homem partilha com outros animais logo que observamos fenômenos humanos específicos entramos no reino do social a humanidade específica do homem e a sua sociabilidade estão entrelaçadas de maneira inestrincável o homo sapiens é sempre e na mesma medida o homo sócios nós somos homens em sociedade nós somos homens no significado atual da palavra porque desenvolvemos uma sociedade que nos significa enquanto homens e aqui me dá a oportunidade de falar sobre cidadania isso vai entrar na nossa live futuramente porque eu tenho muita leitura sobre cidadania porque eu estava na base do meu doutorado do meu mestrado inclusive até que ponto de fato nós somos cidadãos até que ponto a nossa cidadania é reconhecida até que ponto nós sociedade construímos um modelo de cidadania que de fato se apresenta igual para todo mundo que dá condições iguais para todo mundo que permite que todos sejamos de fato cidadãos e cidadãos assim na íntegra mesmo então eu fico muito preocupado sabe com essa questão da realidade e da cidadania em específico porque me faz muito pensar que tem gente que acha que se o cara não conseguiu sair da favela e ficar rico é porque ele é preguiçoso e não quis se o cara de fato não conseguiu não virar bandido isso vai me dar um problema danado mas estou nem aí é porque ele não quis gente eu sou um pouco roubesiano igual a Beatriz inclusive eu acho que o homem é mau em essência o homem é o lobo do próprio homem o Robson falava isso a gente luta cotidianamente para não sermos maus mas há elementos que nos empurram para a maldade de uma maneira assim é cara é até difícil achar uma palavra para expressar isso mas há elementos há condições que nos empurram para a maldade que não sermos maus é essa sim a vitória nos mantermos nesse padrão de honestidade moral que a gente está acostumado no século XXI agora é a grande luta e o grande mérito não é ficar rico não é nada é de fato não aderir à maldade à perversão porque o contexto te empurra para aquilo de uma maneira tão abrupta tão forte que às vezes é possível outro tipo de vida outra realidade se não aquela e eu gosto de falar isso demais porque eu sou um crítico ferrenho dessa leitura que fazem de meritocracia e quem não assistiu ao Roda Viva com o Felipe Neto e faço um parênteses agora eu nunca imaginei que eu ia estudar o Felipe Neto na minha vida mas eu sou obrigado a fazer isso agora com tranquilidade no coração assistam ao Roda Viva de segunda-feira passada com o Felipe Neto porque ele fala claramente sobre essa falácia da meritocracia cobrar mérito de quem não tem condição de quem não tem o mínimo dos elementos necessários para se desenvolver para de fato alcançar esse patamar é de uma cara de uma covardia é é de uma desonestidade brutal eu nasci em uma família pobre eu nasci minha mãe era do Paraná meu pai de Goiânia e tal morei quando eu nasci num barracão de três quartos três cômodos que era num lote com mais quatro barracões que era o terreno da minha avó e tinha um barracão para cada filho não sei o noção na casa do barracão da minha avó o banheiro era fora não era nem dentro do barracão então assim eu nasci nesse contexto eu meus pais não tem formação universitária distante disso minha mãe acho que ela foi até o segundo grau aí casou com meu pai virou dona de casa mandou uma carreira mandou tudo meu pai acho que ele tem formação primária se fez o primeiro grau também não tenho nem certeza e na minha meu círculo próximo familiar eu não tenho ninguém que tenha estudado pesquisado não tem não tem hoje eu ser professor universitário ter feito mestrado tentando terminar um doutorado estar falando com vocês aqui agora não tem a ver com meritocracia eu não sou um exemplo que pode ser seguido eu sou exceção eu sou exceção ah seus irmãos meus irmãos tiram outros caminhos um conseguiu se formar e hoje um trabalho na área de formação dele foi uma fisioterapia mas hoje representante na doce farmacêutica o outro fez um técnico agrícola no segundo grau tentou fazer uma faculdade não conseguiu pagar dinheiro hoje trabalha numa indústria de indústria de alcooleira mas é supervisor de não sei o que lá mas trabalha de madrugada na roça nós não somos iguais temos caminhos diferentes e é isso foi assim que aconteceu a minha vida é melhor ou é pior a questão não é essa a questão é que eu não posso querer obrigar os meus irmãos a terem se tornado também professores eu não posso querer obrigar ninguém a alcançar um estágio um status da vida que eu alcancei isso é de uma falácia é de uma falta de honestidade ah, basta se dedicar basta se empenhar acreditar pá, vá se foder desculpa a palavra mas vai cara, eu fico puto nesse negócio eu sou um cabravo quando falo a palavra mas eu não consigo esses coach de palco vai, pelo amor de Deus isso é criminoso fala pra um garoto que tá na terceira geração da família dele numa favela que a única coisa que ele conhece é dificuldade violência dentro de casa e fora de casa fala pra ele vai lá acredita no seu sonho você tem potencial e não dá nada pra ele continua deixando ele se alimentando mal estudando mal sofrendo com todo tipo de agressão e espera que ele seja lá o cidadão de bem que alguns acham que é o modelo ideal isso é criminoso tá isso é criminoso e aí tem uma fala bacana do Perger do Lupin voltando aqui pro livro é claro porque afinal a live é isso quem disse professor eles disseram eu só tô tentando interpretar algumas coisas assim os papéis participam do caráter controlador da institucionalização logo que os atores são tipificados como executantes de papéis a sua conduta é ipso facto suscetível de ser imposta a concordância e a não concordância com os papéis padrões tal como definidos pelo social deixa de ser opcional embora é evidente que a severidade das sanções possa variar caso a caso dizer por conseguinte que os papéis representam as instituições é dizer que os papéis tornam possível a existência das instituições de modo perene como presença real na experiência de indivíduos vivos digo isso porque a própria palavra cidadão tem várias conotações quando eu falo eu sou cidadão eu do alto dos meus privilégios aqui morando onde eu moro fazendo o que eu faço tem um peso quando um policial aborda um trabalhador na verdade e fala o cidadão encosta na parede não tem o mesmo significado gente não tem então as instituições a maneira como as narrativas são construídas o peso que você dá algumas palavras tem um impacto muito poderoso e isso me ajuda a entrar num tom num tópico que nem estava previsto mas eu quero falar que é o tal do mimimi do politicamente correto tem gente que justifica toda a imbecilidade que fala dizendo que é sendo politicamente correto bababá para de ser idiota para de ser idiota não tem nada a ver com ser politicamente correto não tem nada a ver com ser humanamente inteligente sabe tem a ver com você conseguir entender que aquilo que você fala e para você não faz peso não faz sentido para alguém pode ser muito pesado muito marcante muito sofrido porque tem a ver com a experiência dela e com a realidade dela com a realidade dela então cuidado com essa coisa de ah esse povo é meio misento demais não filhão se você e aí por isso eu gosto muito da palavra alteridade não é só se colocar no lugar do outro alteridade alteridade é você conseguir enxergar a vida com os olhos da outra pessoa mas para isso você tem que buscar o referencial dela tem uma expressão uma analogia que eu gosto muito que fala que alteridade é você conseguir calçar o sapato de alguém e andar algumas léguas com ele aí sim você vai entender o que aquilo significa para aquela pessoa a hora que você calça um sapato que te aperta que destrói o seu pé mas é obrigado a andar no cascalho aí você vai ver enquanto a sua realidade é às vezes anos luz distante da realidade da outra pessoa pessoal eu vou acelerar aqui no livro cara tem muita coisa no livro disse que era um desafio para mim mesmo e é então assim eu vou pular a maior parte porque eu estou me excedendo aqui falando das minhas conjecturas e faz parte afinal a live é minha o canal é meu eu falo o que quiser também tá de boa eu vou pular para uma parte que eu acho essencial porque eu já estourei muito meu tempo com vocês e aqui eu vou agora embasar aquilo que eu falei sobre meritocracia tá bom porque não gosto da só a minha versão dos fatos Berger e Lutmann antes alguém me acusa de ser comunista gayzista abortista qualquer coisa e se acusar também tudo aí é evidente é evidente que a socialização primária em geral é a mais importante para o indivíduo e que a estrutura básica de toda a socialização secundária se deve assemelhar à da socialização primária cada indivíduo nasce numa estrutura social objetiva dentro da qual encontra os outros significativos que se encarregam da sua socialização ou seja todo mundo nasce em algum lugar e só vive e só entende o mundo a partir daquilo que essa primeira sociedade que tem contato que é a família passa para ela né agora lá estes outros significativos são-lhe impostos ou seja ninguém escolhe onde vai nascer tá meu querido as definições destes quanto a situação dele são-lhe propostas como realidade e objetiva assim ele nasce não apenas numa estrutura social objetiva mas também num mundo social objetivo os outros significativos que estabelecem a mediação deste mundo com que estabelecem a mediação deste mundo com ele modificam o mundo no decurso da mediação ou seja eu recebi uma visão de mundo herdada da visão de mundo inicialmente dos meus pais de que eu convivia selecionam aspectos do mundo de acordo com a sua própria localização na estrutura social e também em virtude das suas idiosincrasias individuais com a raiz biográfica de cada um o mundo social é filtrado para o indivíduo através desta dupla seletividade acaba isso gente assim a criança das classes inferiores não só absorve uma perspectiva de classe baixa a respeito do mundo social mas absorve esta percepção com a coloração idiosincrática dada pelos seus pais ou quaisquer outros indivíduos encarregados da sua socialização primária a mesma perspectiva de classe inferior pode introduzir um estado de espírito de contentamento ressignificação amargo ressentimento ou fervente rebeldia por consequência uma criança da classe inferior não só irá habitar um mundo muito diferente do que o de uma criança de classe superior mas pode também fazê-lo de modo por completo diferente do da criança de classe baixa que mora ao lado cara isso é tão profundo isso é tão forte que assim eu não consigo compreender como é que as pessoas ignoram essa realidade sabe ignoram mesmo tem um filme bacana não sei se quem assistiu chama O Reino ele se passa no Oriente Médio e uma perspectiva ali de caça a terroristas e tal e aquilo dá uma aula pra gente sobre realidades qual é a versão dos fatos de quem tá ali muçulmano do mundo árabe e qual é a versão dos americanos e tem outros dois filmes que vale a pena você ver pra justificar essa nossa live de hoje que são do Clint Sturwood que ele fez cara eu não vou lembrar o nome do filme quem souber lembrar põe aqui no chat que ele fez o mesmo filme em duas versões a versão dada pelos soldados americanos e a versão dada pelos soldados japoneses sobre a segunda guerra mundial achei a carta Jai Vojai e o outro eu esqueci o nome ao limite da honra não lembro o nome por favor se alguém lembrar põe pra mim que é muito bacana por isso porque são o mesmo filme mas é a mesma história um na versão americana outra na versão japonesa cara é muito foda pra isso e aqui continuando caminhando já pro final da nossa live desculpa ter demorado esse tanto mas você tá aqui até agora brigadão tô aqui por vocês numa sociedade serão diferentes as capacidades exigidas nas diversas idades em comparação com outra sociedade ou até em diferentes setores da mesma sociedade a idade em que uma sociedade a idade em que numa sociedade será julgado próprio uma criança saber dirigir um automóvel pode ser a idade em que noutra sociedade é de esperar que tenha matado o seu primeiro inimigo uma criança da classe superior pode aprender os fatos da vida numa idade em que uma criança de classe inferior já domina os rudimentos da técnica do aborto ou uma criança de classe superior pode sentir as suas primeiras vibrações de emoção patriótica mais ou menos na mesma época em que a sua coetária de uma classe inferior sente ódio pela polícia e tudo quando esta representa e aqui essa parte pra mim ela me dá uma porrada tão violenta porque é basicamente você pensar que a gente vive num país absurdamente desigual né e falar da mesma realidade que todo mundo vive é uma estupidez colossal ou uma ignorância e eu admito que a ignorância é algo que com o que eu consigo lidar muito bem e a ignorância na perspectiva do desconhecimento né a pessoa de fato não sabe daquilo não conhecia aquilo e eu mesmo fui ignorante sobre muitas coisas por muito tempo eu falei muita bobagem na minha vida gente eu tinha leituras de mundo completamente equivocadas equivocadas quando hoje com os elementos que eu colhi nos anos os que passaram eu posso olhar pra trás e falar eu era muito idiota eu era muito burro que visão tacanha mesquinha e pobre eu consigo fazer essa crítica hoje porque eu segui eu consegui eu tive oportunidades pra caminhar pra estudar pra conviver com pessoas muito inteligentes muito bacanas cara e eu agradeço todo dia por isso eu pude fazer isso e isso me oportunizou ter outras leituras das realidades chegar nesse livro aqui milhares milhões de pessoas não tiveram as oportunidades que eu tive então às vezes elas estão ainda na ignorância de repetir algumas coisas que hoje pra mim não fazem sentido e pra elas fazem porque elas não foram tocadas por conteúdos como esse e isso justifica eu estar aqui agora às 11h35 da noite numa quinta-feira numa live no YouTube conversando com pessoas que algumas eu nem conheço porque me tocou isso aqui e eu queria passar isso pra alguém eu queria que você pudesse pensar hoje ainda sei lá que hora que você vai dormir ou amanhã o quanto é importante que a gente passe conhecimento adiante que a gente distribua percepções que a gente não fique preso a alguns paradigmas recebidos que a gente sequer sabe de onde vieram que a gente possa entender que a nossa realidade é uma dentre as realidades que convivem com a nossa que o nosso exemplo o nosso modelo é um dentre milhares de outros que também coexistem com o nosso melhores ou piores melhor e pior é a valoração mas nunca eu posso achar que as pessoas não fazem aquilo que eu espero que elas façam porque elas são ruins ou porque elas são burras ou porque simplesmente o que eu espero que elas façam é algo tão restrito ao meu cotidiano a minha realidade comezina que pra elas não faz sentido questionar se uma pessoa sabe combinar a calça com a camisa por uma sociedade onde a pessoa mal tem o que comer e o que vestir é de uma mesquinhez tão grande né gente é de uma estupidez questionar se a pessoa que recebe bolsa família é vagabundo ou não quando você nunca passou fome na vida e não sabe que 60 reais dá pra comprar pão e leite pelo menos pra alimentar as crianças achar que todo mundo que depende do estado é picareta e não quer trabalhar é ser tão covarde né porque as vezes você nunca botou o pé pra saber a realidade das milhares de pessoas que dependem nesse benefício e aí sempre tem aquele que ah mas é porque eu ouvi do fulano da amiga do porteiro bababá aí pega um caso isolado e generaliza isso é de uma covardia gente isso é de uma maldade colossal a minha realidade ela é uma dentre as realidades possíveis certo o meu cotidiano ele me aparelha pra significar o que está à minha volta assim como o seu te aparelha pra significar o que está à sua volta nos momentos que a gente se chocar a gente vai ter que negociar essas percepções algumas vezes vai dar bom a gente vai trocar ideia vai ser legal eu vou te passar um pouco do que eu sei você me passa um pouco do que você sabe outras vezes a gente vai chocar pra valer mesmo a gente vai se odiar e vamos virar as costas um pro outro porque te dão não consigo achar ponto de conexão e a vida segue no extremo a gente vai tentar se matar porque a gente se confronta de uma maneira tão absurda e somos tão despreparados pra lidar com a possibilidade de sequer alguém ter outra vida além da que eu vivo outra realidade além da que eu partilho que é mais fácil pra mim destruir esse diferente eliminar essa pessoa porque ela põe em risco a minha crença sobre aquilo que eu vivo sobre o meu cotidiano sobre os modelos que eu reproduzo e é a vida de hoje 2020 pandemia gente maluca negando a gravidade do vírus gente maluca tomando remédio pra cachorro não sei se vocês viram isso hoje algumas matérias fizeram coquetel cloroquina astromicina e eu acho um vermífago de cachorro remédio de pulga nem sei o que é mas isso é tão surreal que é difícil entender esse é o mundo que a gente vive a nossa realidade partilhada ela é uma interconexão das várias realidades individuais a nossa realidade de uma live quinta-feira à noite no youtube gente isso é real pra gente mas ela é uma uma convergência muito pequena das realidades que nós temos pra além dessa tela hora que eu desligar aqui a sua vida continua a minha vida continua eu tenho a minha esposa meu filho pra pensar eu tenho trabalho eu tenho que saber o que eu vou fazer amanhã eu dou aula sete horas da manhã você tem que pensar se você vai pro netflix se você vai pro radio tube se você vai comer alguma coisa se você vai dormir se amanhã você trabalha as nossas realidades vão continuar paralelas até o próximo momento que se tudo correr bem se vocês gostaram assinaram o meu canal clicaram no sininho voltarem na semana que vem ou se a gente se topar em alguma rede social aí no facebook no twitter ou no instagram a nossa realidade volta a ser partilhada de novo mas é simplesmente nesses pontos de interconexão que se faz a nossa realidade comum fora deles cada um com a sua vida cada um com a sua realidade o que eu quero que a gente possa sair daqui dessa live hoje tendo clareza é a nossa realidade o que a gente vive é uma realidade dentre várias outras se a gente ficar fechado só no nosso cotidiano e na nossa circunscrição próxima nós não saberemos jamais nos portar perante tudo que está acontecendo porque a nossa realidade por mais bem desenhadinha que seja eu trabalho na empresa há 30 anos eu como no mesmo lugar eu estou com a mesma pessoa eu assisto os mesmos programas a vida toda por mais que a gente tente blindar a nossa realidade para não gerar dúvida questionamento para não ser atacado nas nossas crenças vira e mexe vai acontecer alguma parada que vai botar tudo a perder que vai sacudir o seu mundo uma pandemia uma guerra uma paixão uma falência perder o emprego então assim quanto mais a gente tiver abertura para entender que há outras realidades possíveis e que disso depende a nossa capacidade de aprendizado de desenvolvimento de distribuição desse conhecimento mais fácil vai se lidar com as intempéries e com as dificuldades que possam surgir tá bom pessoal isso é o que eu absorvi muito aqui no Berger e Lutmann eu entendo que eu vivo uma realidade que é minha e que para muita gente pode ser assim totalmente absurda totalmente equivocada a maneira que eu vivo para outras pessoas pode ser banal ridícula pobre mas é a minha realidade e na minha realidade eu estou tentando fazer aquilo que eu acredito que é tocar pessoas que é falar sobre o que eu gosto que é tentar levar um pouco de reflexão sobre assuntos que para mim são fundamentais para a gente poder melhorar a nossa convivência a nossa dinâmica social tá bom e eu espero que esse momento de hoje tenha feito sentido para você para isso acenda o canal clica no seno chama a galera partilha né me ajuda a me tornar relevante e essa relevância é óbvio que tem um problema com o ego porque eu faço aquilo que eu acredito eu quero ser reconhecido por isso mas também para continuar nesse projeto de cara tentar tocar mais gente tentar romper mais bolhas tentar jogar um pouquinho de dúvida nas certezas de alguns aí para que eles possam se abrir para novas possibilidades para enxergar novas realidades possíveis tá legal bom muitíssimo obrigado por terem ficado comigo até agora esse vídeo fica disponível no youtube amanhã por volta do meio dia né porque o stream yard tem um tempo para poder liberar o vídeo lá no youtube mas pelo link que vocês acessaram aqui ele continua disponível dá para você reassistir dá para você encaminhar com seus amigos também tranquilo amanhã na sexta-feira dia 22 do 5 eu vou fazer uma live às 19h30 no youtube com o sérgio de nicoli o sérgio de nicoli ele é pós-doutor em comunicação e ele trabalha ele é CEO da AP eles fazem monitoramento de redes sociais inclusive eles prestam serviço para os principais veículos de comunicação do país folha estadão beija e ele faz essas análises né como é que as bolhas da internet funcionam gosto não gosto a favor contra sentimentos positivos ou negativos em relação a tal figura política então vai ser um papo muito legal o tema da live de amanhã é será que a voz das ruas de 2013 foi parar nas nuvens então quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto cola com a gente amanhã 19h30 aqui no youtube aqui no meu canal beleza pessoal muito muito obrigado foi excelente estar com vocês já que a gente está preso em casa mesmo pelo menos vamos tentar fazer disso algo positivo tá legal brigadão aí ao Davi ao Hugo à Carolina que estão por aqui até agora espero que a gente possa estar junto amanhã de novo na próxima quinta-feira estamos continuando aí com quem disse professor eu deixo para falar qual vai ser o livro só bem perto da data porque na verdade nem eu sei ainda eu vou escolher naquilo que eu olhar para a minha estante e sentir que eu quero falar daquilo tá bom mas se tiver alguma dica me manda também tô no youtube no arroba mmaringamkt e o debate continua nas redes sociais pessoal muito obrigado uma excelente um resto de noite para vocês né vamos tomar aí um resto de vinho ou da cerveja ou da pinha que você está tomando mas vamos tentar perceber que a gente pode fazer a nossa realidade melhor principalmente se a gente conseguir compreender melhor a realidade das outras pessoas tá bom o que eu desejo para vocês é isso que a gente possa sair desse momento que abalou as nossas convicções que nos deixou completamente perdidos sem saber o que vai acontecer amanhã mas que a gente possa sair disso mais abertos mais empáticos e mais dispostos a transformar realidades não simplesmente proteger a nossa realidade tá bom beijão para todos valeu demais muito obrigado até a próxima pessoal tchau Obrigado.